Meu coração tá pisado, como a flor que murcha e cai Pisado pelo desprezo, do amor quando desfaz Deixando a triste lembrança, adeus para nunca mais Porém dia lembra o meu bem querer É tempo a saudade que eu sinto de você O amor nasce sozinho, não é preciso implantar A paixão nasce no peito, falsidade no olhar Você nasceu pra hoje, eu nasci pra te amar Porém minha linda, o meu bem querer Triste a saudade que eu sinto de você Eu tenho um canarinho que canta quando me vê Canto de tristeza, canarinho por padecer Da saudade da floresta, eu saudade de você Porém minha linda, o meu bem querer Triste a saudade que eu sinto de você A saudade que eu sinto de você